Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá rapidinho, que é pra pegar no frio. Gente, vou mostrar pra vocês, eu adoro você pôr no chupeto. Gente, vejam a Isabela que eu assisti um desenho, que aqui em casa nós tem a chupetinha, que é a chupetinha, e nós gravamos o vídeo, eu comprei uma chupetinha pra nós gravar um vídeo com o bebê que tem no canal. Mas é pra ela se transformar no bebê, entendeu? E a Isabela fica com essa chupeta de vez em quando brincando, sentada e chupando ela, entendeu? Eu vou gravar pra vocês, vamos ver a reação dela, quando ela ver que eu tô gravando, ela chupando chupeta. Vou mostrar pra vocês. Isabela? O que? Pessoal, a Isabela tá chupando chupeta. Tá chupando chupeta. A mãe tá brincando. Tá gravando assim. Pega lá a chupeta, o Flamengo vai pegar ela, Isabela. Não. O pessoal sabe que é a nossa chupeta de gravar vídeo. Gente, a chupeta da Isabela. Toma sua chupeta. Quer a chupeta mais não? Não. Por quê? Por que você não quer a chupeta? Então, pessoal, é a chupetinha da Isabela, que a Isabela nós grava vídeo, né, Isabela? Se vocês viram aqui no canal o vídeo do que a Isabela fez o bebezinho, a Isabela, de vez em quando, fica sentada, aí brincando com a chupeta. Mas ela não chupa chupeta não, tá, pessoal? Eu só quis mostrar pra vocês. De vez em quando, ela fica brincando com a chupeta na boca. Só que ela não chupa chupeta não. Ela chupava dedo, né, Isabela? Só que ela falou que chupava dedo. Isso aqui do pessoal, Isabela, não chupa mais dedo. É, Isabela, é. Isso, né, Isabela? O que você tá fazendo? Você tá vendo vídeo de quê, Isabela? Não. Gente, Isabela tá triste. Porque você sabe o que aconteceu. O que aconteceu, Isabela? Por que você tá triste? Fala pro pessoal. O que aconteceu assim? Morreu. Gente, o irmãozinho do nosso gatinho morreu. O cachorro mordeu ele, Isabela, Patrícia, agora, vê. Chora. Fica assim não, Isabela. Chora. Ah, eu vou mostrar um vídeo dele. O gato morreu. O gato morreu. Puxa, meu vídeo. Não dá pra ver se o lado do seu pai é ruim. Oh. Tinha um vídeo deles dois, ó. São eles dois juntos. Tinha eles dois. Aqui, ó. Mostra. São deles dois juntos. Tá vendo, pessoal? O gatinho morreu. E Isabela tá triste. Então, pessoal. Acho que eu perdi a Isabela, tá? Só pra gravar vídeo mesmo, tá? Porque eu não sei pra vocês que a Isabela é triste. Eu não sei pra vocês. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Isabela, você vai superar a perda do nosso gatinho. Nosso gatinho não. Nós tínhamos dado ele, pessoal, tá? E o menininho que perdeu chorou muito, muito mesmo. É quando você perde o filhotinho. Então, você tá aqui brincando. Vai pra cá. Um beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.